Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Robson TKS Dronings E no vídeo de hoje, estamos sobrevoando o bairro Nova Esperança Que fica localizado na cidade de Arapiraca, Alagoas Seja bem-vindo ao canal Robson TKS Dronings 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 Inscreva-se no canal Deixe seu like e comenta de onde você está assistindo este vídeo Seja bem-vindo ao canal Robson TKS Dronings 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Muito obrigado por assistir este vídeo, fique com Deus e até o próximo!